Salve povo, bom dia, tudo tranquilo? É nóis de novo aqui, Dirã do canal Dirã Bike, beleza rapaziada? É, opa, cala aí Simplesmente agradecendo o pessoal aí do canal, o que se inscreveu no canal Recentemente aí, muito grato a todos aí E hoje eu vou pra mais uma etapa lá do meu treino Hoje é um pouco mais forte Semana passada eu fiz um treino já numa área mais plana Hoje eu vou aqui numa rodovia E vou tá pegando uns trechos mais altos e mais baixos Que faz parte Vou fazer tudo isso Sem tá trocando de marcha Tá certo? É isso aí rapaziada, segue nós aí Muito grato a todos aí Vamos que vamos no pedal rapaziada Rapaziada Agora são Seis horas da manhã Tô aqui na rodovia Vamos fazer um trecho mais ou menos Exatamente de 8km, esse tipo de volta vai dar uns 36, 37km tudo aí Eu não vou precisar fazer muito, viu? Porque aqui tem muita subida aí, amigo, que é dançativo Beleza? Bom, beleza tranquila, nós de novo aqui Agora eu tô encontrando um pessoal aqui, uns amigos aqui O pessoal tá indo lá pra Paraná-Piacaba Até me fizeram esse convite aí, mas pra mim não vai dar Aí tô com o meu amigo aqui do lado Padovan Mostrar ele aqui pra vocês aqui, ó Ver se eu consigo chegar até ele aqui Legal, Padovan Trabalha comigo, ciclista nato Isso é um ícone do ciclismo aqui de São Bernardo, viu? Faz aí pedala muito, viu? Tá o pessoal que pedala com ele ali Então vai fazer um bate-bota até Paraná-Piacaba aí Beleza, povo? Rapaziada, nesse meu treino Eu não estou usando a primeira marcha Estou usando a segunda marcha pra subir E terceira marcha pra subir E tô deixando Porque a minha bicicleta Meu K7, ele é K7 de 8, né? Tô deixando a de 8 A de 8 pra andar no reto A de 8 e a A oitava e a sétima Pra tá me locomovendo, entendeu? Então é um treino um pouquinho puxado, né? Assim, pra tá utilizando esse tipo de marcha, né? Aqui na rodovia Aquela rodovia que tem muita subida, né? Então você acaba se desgastando um pouco, né? Eu já tô um pouquinho cansado já Mas faz parte, né? O ideal é você fazer esse tipo de treino Praticamente 3, 4 vezes na semana Mas eu só tenho o tempo Pra fazer isso no domingo, né? Tô tentando abrir um tempo Pra fazer no sábado também Que é pra ficar legal, né? Aí você já fica legal Já fica bem No ritmo, né? Já fica bem com a respiração controlada E... Essa parte é boa, né? De respiração também, né? E vamos continuar aí Vamos dar sequência aí Que não acabou ainda não Ainda tem mais um trecho Ainda pra eu percorrer aí Tá certo? Finalizando aqui Meu... Meu treino pedal, né? Como eu havia dito lá Eu ia pra Parnapiacaba Mas não vai dar Eu tenho um compromisso aí Não vai dar pra Parnapiacaba Encontrei o pessoal lá Que me convidou Pessoal gente boa pra caramba Um grupo bem disciplinado, né? O que é um grupo disciplinado? Eles não deixam ninguém pra trás Eles se reúnem Pra sair pra pedalar E no pedal Eles vão todos juntos Não tem aquilo de Dois, três Vai mais pra frente Deixa o resto pra trás Coisa que não existe isso, né? Eles são bem disciplinados Nesse nível aí Que é do grupo Do meu amigo Fadovan Ele trabalhou comigo Gente boa aí Ciclista aí já Bom tempo aí Organizador de vários eventos Aí no ciclismo também Tá certo? E já Dá aquele bike like lá pra nós Aí já que você assistiu o vídeo todo E chegou até aqui, né? Dá aquele bike like pra nós Pra ajudar o canal aí O canal crescer E aos inscritos aí Mais uma vez Muito obrigado pela atenção de vocês aí A estar se inscrevendo e Fazendo esse canal crescer Agradecer também ao Elton, né? O Elton ali O rapaz me Me deu uma moral aí Lá no No meu editor, né? De vídeo aí Também me ajudou bastante aí Tá certo? É isso aí, rapaz Então vamos por aí Ficamos por aqui Até o próximo vídeo aí, rapaziada Beleza aí Tudo de bom pra vocês aí Fui Ficamos por aqui